E aí, gente, tudo bem? Acabei de chegar aqui na Globo domingo pra gravar a chamada de final de ano. É aquela música que o Brasil inteiro conhece, que todo mundo canta no final de ano, que emociona milhões e milhões de pessoas. Esse é o meu primeiro ano fazendo parte disso, então eu tô muito feliz. E vou deixar um pouquinho de dia pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. E aqui, ó, quem eu encontrei, hein? Abandonada aqui no Projoc, gravando a chamada de fim de ano. Gente, essa mulher me salvou, se eu morro, eu tô assim, ó. É minha anjinha, é minha anjinha. Eu acho que eu esqueci a letra. Hoje é um novo dia de novo, tem que começar nesses novos anos. Dia. A alegria. Chegamos. Chegamos. E aí, galera, tamo aqui. As five, quase, falta uma. Falta a Manu, que teve que ir pra São Paulo. Mas estamos aqui gravando, hoje é um novo dia. De um novo tempo. E começou. É isso aí. Um beijo pra vocês. Fala, galera, aqui é a Sophie. Estamos aqui no lounge. Pré-gravação da chamada do final de ano. Esse ano temos muitas surpresas, como sempre. Tenho certeza que vocês vão amar. Essa mensagem de paz, essa mensagem de luz e de felicidade pra esse ano que tá chegando. A festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem? A festa é sua, hoje a festa é nossa. Mi maior. Mi maior. Tá mi maior? Pode crer, eu imaginei. Pode crer. Tamo junto. Fala, galera. Tudo bem? Estamos esperando aqui já. Fala, dá um salve aí, galera. E aí, gente? Esperando pra gravar. É isso aí. Muito amor, muita saúde, né? Muita prosperidade. Vamos que vamos, respeito é de todo mundo. Gravação de final de ano hoje com esse cara aqui. Que isso aí? Não sou eu não, mostra aqui, ó. Marcelo Novazki. E lá? A preta. É muito igual, muito igual. É muito igual. Fica ligado na mensagem de fim de ano que hoje a gente vai ter que cantar esse som menor. Não, mi maior. Mi maior. Mi maior. Hoje. Hoje. Tá no tom, sobe. É um novo dia lá. Começou. Minha gente, a gente tá aqui pra gravar a vinheta, né? Aí tá eu, tá Laí, Duda, Juliana, Sanna e Ari. A gente tá aqui tentando ver. A gente tá onde? No café da manhã, óbvio, né? É, óbvio. E pra qual programa? É pra outra predicar. A gente tá gravando a vinheta de final de ano, né, Danilo, Maia? Agora, especificamente, não estamos gravando, não. Estamos esperando pra ir. Acabou, 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 acabou. Acabou, meu irmão. Como é que foi? Como é que foi? Maravilhoso. Maravilhoso. A melhor cena até agora foi essa. Eu tô muito parada. Só do surra, né? E dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Eee! 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 O que é isso?